Nothin' more for you Tô aqui na lua morena Sabe pra que, bebê? Não! Gravação do DVD Não, peraí Ai! Hoje você vai curtir a gravação do DVD I Love Fresh Back? Sim, viemos Você já tá com a I Love do lado? Já! E é bonito? É! Mamãe, vem curtir a festa acompanhada com a primeira dama? Sim, com certeza O que você tá achando dessa festa maravilhosa? Maravilhosa, perfeita Perfeita Sem defeitos A primeira gravação do DVD? Maravilhosa! Tudo bom, caipirinha, delícia Meu coração liberado Meu coração Seu corpo bonito De cor sou gazela Chamando por mim Tá ocupado Tá ocupado Sério Mas já agradeci a presença da galera O último flashback do ano É isso aí, gazela Ai, me abraça! Me abraçou O último flashback do ano Qual que é a sensação de tocar aqui na lua morena? Primeira vez, Cecil? Pela primeira vez aqui na lua morena Diretamente de São Paulo Ai! Último flashback do ano Qual que é a sensação de tocar na casa aqui na lua morena? Récorde de público Nessa festa maravilhosa Primeiramente, obrigado Por estar protegeando a gente Obrigado, agradeço o convite dessa casa Voltinho Produções De Oliveira Tocar na lua morena é algo assim, sensacional Tá gostando da festa? O que você me diz dessa festa maravilhosa? Amando! Tô adorando Sou lá de Guiratinga Vim aqui prestigiar Eu estou amando Vai fechar com chave de ouro Se pá, lógico Consegui um DVD Você também não vai ficar de fora hoje Na gravação do DVD Ah, então Tô amando É a primeira vez que eu venho aqui Minha casa notada Um público maravilhoso Maravilhoso E todo mundo top aqui Vem pra lua morena aqui Último flashback do ano O que você acha dessa última festa? Maravilhoso Não esperava esse muito tempo Show de bola Ai! Você vai curtir ou vai ficar sentada? Vou ficar sentada Você não vai dançar? Não Ai! O último flashback do ano Você não poderia faltar? Com certeza Jamais I love you Seu coração tá liberado? Verdade Seu coração tá liberado? Não Olha o meu coração aqui Ai, o meu tá liberado Ah, é? Tem que olhar e bater Qual é a casa tomada por o povo do programa Variedade? Tá muito bom Me prestigia a peça do meu amigo João de Oliveira Mil, mil Nota mil Tá maravilhoso I love you Tá liberado o coração? Não Não Coração pra ela tá liberado Aí pra mim É a pau juvenal Tô amando Produção João Oliveira Gravação do DVD Por que você tá achando dessa festa hoje? Rapaz É uma das peças melhores que eu já participei Ele soube fazer Como do jeito dele, né? Ele é um cara bem especial Que sabe organizar um evento E aí É o que tá acontecendo hoje Quem não pega e não veio Que acha que é ou perdeu, né? Programa Variedade Pra você Último flashback do ano Tá dançando muito? Arrasando? Muito Amando Uma música que marcou a sua vida Programa Variedade Programa Variedade Programa Variedade Pra você Ah, programa que é todas as sextas, sábado Tudo é legal Ah? Pra você Tchau.